E como está o seu hype aí para Shang-Chi? O meu está alto, tá? Ontem eu comentei um pouquinho mais sobre os 5 motivos para a hypagem em si e desta vez é para sua parceira Shang-Chi também. E o que a Shang-Chi chama bastante atenção aí da pouca coisa que a gente sabe sobre ela? Foi revelado um pouquinho mais de gameplay da Shang-Chi, então a gente consegue ver mais ou menos o Anger, né, de alcance dos ataques dela comparado a G-Chi. Isso aí é uma coisa positiva. Talvez seja revelado mais informações no lançamento da 1.1, né, eu espero ver algumas gameplays da Shang-Chi para a gente hypar ainda mais. Porém, eu vou dar 5 motivos que me chamaram bastante atenção na Shang-Chi antes mesmo de ver a gameplay dela usando as builds e tal, porque quando eu ver a gameplay da Shang-Chi, poderei ter mais motivos ainda. Mas agora vamos começar com apenas esses 5 motivos e quem sabe esses motivos possam chamar bastante aí a sua atenção na Shang-Chi e quem sabe talvez esquipar a nossa G-Chi, né, que a Shang-Chi vai chegar daqui 4 semanas. Então sejam todos bem-vindos ao Mágico do Canal do Nenji, Wiffering Waves, bora então bater papo das qualidades que eu consegui encontrar na Shang-Chi. Reforço que esse vídeo não é um vídeo de sugestões de builds, de farm, né, essas sugestões eu já passei nesse vídeo aqui no guia de preparação. Comento sobre equipes que você poderá utilizar, comento sobre as armas e também comento sobre o que você já pode farmar no pré-lançamento ou após a 1.1 que tem alguns recursos que terá que aguardar a 1.1 para farmar aqui da Shang-Chi. Esse vídeo eu deixarei nos cards, inclusive o guia de preparação da G-Chi e os 5 motivos também da G-Chi. Esses 3 vídeos estarão nos cards, ok? Então bora pra tela do jogo pra gente comentar um pouquinho mais sobre o hype, meu hype, né, principalmente, da Shang-Chi, que eu estou muito hypado nela. Por exemplo, ela lembra muito o seu esquema na hora que a gente lê a descrição dela com a E-Lin. Você curtiu aí a vibe da E-Lin, principalmente nessa vibe de sub-DPS, DPS, você pode usar a E-Lin das duas formas, embora a maioria dos jogadores preferiram usar a E-Lin aí de sub-DPS, porque a gente podia pegar quase todos os 5 estrelas, né, aqui e aí acabou que a gente pegou o Calcharo e realmente o Calcharo causa mais DPS do que a E-Lin nesse aspecto, porque, né, o Calcharo não buffa a E-Lin, então tem essa consequência aí. Mas é bem legal o DPS da E-Lin, porém, ao contrário da E-Lin, a Shang-Chi, ela é mais inclinada ainda para causar dano, né, ela não tem aquele dano em um range muito alto, ou seja, quanto mais tem range de dano, menor é o dano causado, coisa que a Shang-Chi vai ter como positivo. Então, se você queria que a sua E-Lin causasse mais DPS, a sua Shang-Chi vai te oferecer isso e ainda ela poderá oferecer buffs tão parecidos quanto a E-Lin também. Então, isso aí é o primeiro motivo. O segundo motivo, o buff de saída comba com vários personagens. É a mesma vibe também da E-Lin, né, porque você não precisa ter o Calcharo para a sua E-Lin dar uma brilhada aí na sua conta, por causa do buff que ela tem aqui, tanto mono-elemental, quanto também de liberação de ressonância, dá um leque de, sei lá, chutando aqui aleatório, 80% dos personagens, ou até mais. A maioria dos combos que não oferece aqui a E-Lin, e no caso a Shang-Chi também, vai ser personagens que usam liberação de ressonância quando aprimora o seu set skill, né, que é o Calcharo, Lian, a nossa Encore, né, embora tenha o buff elemental também, então, comba aí com Calcharo, né, E-Lin, e no caso, a Encore vai combar com a Shang-Chi por causa do buff elemental que a Shang-Chi vai oferecer também. Mas a liberação de ressonância da Shang-Chi mostra que ela possa ser um buffer muito eclético, você pode tanto utilizar ela, como já disse, como DPS principal ou buffer, e vai ter uma variedade de equipes absurda para você utilizar também com a sua Shang-Chi. E já pensando um pouquinho no futuro, essa mecânica de buff que ela vai oferecer, que a E-Lin também oferece, obviamente, tem uma oportunidade dela ficar menos genérica no futuro. Isso aí é bem legal. A gente sabe que na maioria desses jogos de RPG e gacha, né, os DPS, os principais causadores de dano, tendem a ficar mais obsoleto com o tempo. E os suportes, por terem aí algumas características mais pontuais e que outros suportes, quando são lançados, não conseguem replicar, eles tendem a ter mais valor a longo prazo. E, obviamente, a Shang-Chi está parecendo um pouquinho a E-Lin em alguns aspectos aqui também, mas vai ter o buff mandando elemental que eu acredito que não deva ser replicado em algum outro personagem tão cedo. E ainda a gente não tem, tanto a E-Lin quanto a Shang-Chi, um personagem limitado do mesmo elemento focado em liberação de ressonância, né? Porque a gente tem aqui da E-Lin o nosso vibe do nosso... Qual o nome dele? Yuan, né? O Yuan... Nossa, que nome complicado. O Yuan Wu, ele é o que aproveita 100% do kit de liberação de buff, né, do nosso E-Lin. E também, quem que vai aproveitar aqui o buff 100% da Shang-Chi é a Xixia. Então, o nosso Coucharo não aproveita o dano em 100%, né? Porque ele, depois que ele usa o seu Supremo, ele começa a causar dano de ataque básico e tal. E a Incora é a mesma vibe também. E eles não aproveitam... São personagens 5 estrelas, mas não aproveitam totalmente, assim, os dois buffs do... Tanto da E-Lin quanto da Shang-Chi. Quando lançarem um personagem limitado do mesmo elemento que possa aproveitar esse... os dois buffs, elas vão combar bastante aí também. Não apenas o personagem limitado, né? Pode ser até mesmo um outro suporte. E aí você inclina, por exemplo, a Shang-Chi para DPS, já que ela tem umas mecânicas de se auto-buffar o dano. E personagens que vêm com auto-buff, eles são bem inclinados para também serem DPS principais ou builds de dois DPS também. Não podemos esquecer que a nossa Shang-Chi, ela vai ser, possivelmente, a melhor personagem do elemento de fusão. A gente tem Core, que é uma boa personagem também. As duas temos sinergia muito alta. Mas, já pensando assim, a longo prazo, a Shang-Chi tem muito mais valor. Tanto para ser uma DPS de fusão, como também para ser uma personagem que dá para usar com elementos variados aí no game também. Então, esse daí é um dos destaques. Quem ainda não curte muito a vibe da Encore, por exemplo, vai ter também uma excelente personagem. E para fechar, temos aí a versatilidade de todo o kit que a nossa Shang-Chi oferece também. Então, o que está faltando na sua conta? Está faltando DPS principal? Você pode fazer a Shang-Chi de DPS principal. Está faltando um personagem de buff, mais genérico, que você pode utilizar com qualquer tipo de personagem? Não vai ser 100% dos personagens, mas seria aí mais ou menos os 80% dos personagens também. Tanto que estão atualmente aí até 1.1, como para futuros personagens. Você pode combar ela com o Prota, tanto o Spectre quanto o Destruição. Você pode combar ela com a Enlin. Saca, não é, por exemplo, a Mortefe comba legal somente com o Juman. Ah, por exemplo, o Kautchar comba legal somente com a Enlin ou com a Sanhuasaka. É poucos combos. Ao contrário da Shang-Chi, que ela vai oferecer várias versatilidades. Se você está querendo um DPS novo, ah, vou upar aqui, então, o nosso Aincore. Ela vai servir. Vou upar aqui como o Prota, como o personagem principal. Ela vai servir. Vou upar aqui também a Xixia, porque eu estou querendo brincar aí com algum personagem de revolver. Vai servir também. Então, está vendo como tem muitas opções? Isso deixa ela uma personagem muito mais eclética. Para quem tem Enlin sabe como é que funciona também essa variedade de construções de equipe. Isso é bem legal. Porém, a Shang-Chi me chamou muito mais a atenção pelo DPS dela ser mais em alvo único, o que é bem mais interessante para enfrentar boss. Ao contrário ali da Enlin. Obviamente, aqui é tudo a especulação mediante o quê? Dois minutos de game... Dois vídeos de gameplay que a gente conseguiu ver dela, infelizmente. Mas, essas foram as cinco características que mais me chamou a atenção na Shang-Chi. E aí? Quais características chamaram mais a atenção na Shang-Chi para vocês? Comenta aí se tem algum desses desses aqui que eu citei que não é o seu motivo. Você tem outro motivo? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber também como a Shang-Chi chama aí a sua atenção na sua conta, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Se você quiser ver os outros vídeos que eu citei do guia de preparação ou até mesmo os cinco motivos da nossa GC, vou deixar aí nos cards. E valeu e fui!